This is my fight song, take back my life song, prove that I'm alright song Venenosa, hey, 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 erra venenosa, hey, hey, hey É pior do que cobra das cabeças Oi, 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 oi Vento a chebrar, com tudo vamos dançar, com tudo, oi, oi, oi Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão Laça, fere e marca Eu sei que sonhos são pra sempre Música 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 Ela tá maluca Ela tá doidinha Todos os dias é o vai e vem, a vida se repete na estação Jura, pela imagem da Santa Cruz, do Redentor Jura, pela imagem da Santa Cruz 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 Ovo marcado é, ovo feliz A gente põe a mão no fogo da paixão Vestérios na meia-noite que vão ao longe E você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai e quem for Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Ela comeu, meu coração, brincou, morreu, mastigou, engoliu, comeu, comeu Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchau, 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 tchau